Fala, galera! Beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Petro Material e o Moinho de Vento. Ah, Moinho de Vento. Petro, tem uma menininha aí que tá fazendo aniversário hoje. E ela pediu que você mande um feliz aniversário pra ela. E eu sei o nome dela. É a Daiane. Ah, Daiane de Aracanguá. Acho que é de São Paulo. Pelo que eu percebi, é São Paulo. É, Daiane, Deus te abençoe grandemente. Tenha um feliz aniversário pra você. Que Deus te abençoe grandemente. Uma festa muito boa. Ganhei muitos presentes. Isso, manda as fotos pra nós aí. Pra nós ver os presentes que você ganhou. Um beijo e um abraço no fundo do seu coração. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário, Daiane! Legal! Gente, chegou o nosso vídeo. Não deixe de deixar aquele like. Para avaliar nosso vídeo também. Vem, vá lá e se inscreva no nosso canal, gente. Não passem a se inscrever no nosso canal. Aperte lá o sininho da notificação pra receber nossos vídeos, Pietros. Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã. A gente sempre posta um vídeo bem tapizeira pra vocês. Deixa um comentário pra nós. Faça igual a Daiane, que deixou um comentário pra nós lá. Também vai lá e segue a gente no Instagram. A gente sempre posta altas coisas tapizeira lá. Beleza, gente? E também a gente tá começando a fazer TikTok com o Pietro. Assim, algo bem tapizeira, bem engraçado. Nós vamos deixar aqui na descrição também o link pra vocês irem lá e se inscrever no nosso TikTok. Né, Pietro? Oi, galera. Se você gostou do nosso canal, se inscreva aí que a gente manda um abraço. Faça igual a Daiane. É, isso aí. Bora pro vídeo, Pietro? Bora com a top! Topzera! É lindo! Tchau, tchau! Olha, aquele animal não tá girando muito fraco. Eu vou ver o que que tá acontecendo com ele. Eu sei porque esse ventilador ele não tá aberto. Então eu vou pegar esse ventilador. Isso aqui. Vou tirar. Isso aqui. Olha, agora eu vou colocar na frente dos dois. Agora eu vou girar os dois. Isso aqui é altamente. Isso aqui é altamente. Isso aqui é altamente. Agora a galaninha vai girar os dois. Querem ver, ó. Galaninha, aciona. Estão muito fracos. Estão muito fracos. Olha a galaninha, ó, 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 ó lá, ó. Agora eu consegui fazer os dois girarem. É, agora que ele começou girar os dois. É, agora que ele começou a girar os dois. Um, dois, dois. Ah, começou giradinho, né? Começou a girar os dois. Olha a galaninha. Olha, todos estão girando. Muito legal, galaninha. Ó, eu vou mostrar todos. Que isso aqui é. Esse aqui é o Bençol do Britâneo do amor do Britâneo. O Britâneo do Alex Trientum Mundial. O Britâneo do Max 30. O Britâneo do Super Turbo 4.000. O Britâneo do Alex Trientum Mundial. O Britâneo do Alex Trientum Mundial. Esse aqui é o esplendor, ela vai também poder destrar, poder destrar, o sol. Esse é o esplendor. Esse esplendor aqui a gente pintou as padeiras, a gente pintou um papel álcoolante. Esse aqui a gente usou o mesmo papel, esse aqui a gente usou o papel vidinho enquanto passou giz, esse aqui a gente usou EVA, esse aqui foi a mesma coisa pelo papel ou giz, esse aqui ainda não pintado. Esse aqui não foi a gente, já estava pintado. O bando só está vendo, e ainda vai seguir as voreias. E eu tenho esses ventiladores, além dos outros que eu tenho. Esse aqui é um de pedestal. É igual um britânico, aquele branco que eu tenho. Ele é pequenininho. Ele é um britânico pequenininho que eu tiro, não era pequeno, que ele quebrou. caiu de cima da cama, quebrou. E daí agora a gente pegou ele, a gente quebrou o pé dele, e ele só ficou com a cabeça. E ele é um ventilador. E esse daqui ele está com uma capinha do em casa. Esse aqui é um novo, que eu ganhei da minha avó no aniversário. Esse aqui ele estava com uma hélice quebrada, com uma paradinha que é do furgo agora. Esse aqui ele está sem a paradinha. Olha, veio com essa hélice britânico. Tirei a hélice, agora vou colocar essa daqui para mostrar para vocês. Galera aí, ó, meio que tinha um midinho. É porque aqui ó, tem um cortezinho com um motor. Oxe, não deu certo. Ah, eu sei. É essa, essa fita. Daí ele fica vacio. Com uma hélice. Ele chegou com essa hélice. Daí eu troquei essa paradinha e coloquei no turbo. Que é uma hélice que está agora no britânia. Um britânia igual esse daqui que está sem hélice que eu mostrei. É, está com a hélice que estava nele. Agora eu não vou ajudar ele. Caralho, é essa hélice. A hélice dele, né? Agora é de uma britânia. Deixa eu colocar a hélice antes de volta, né? Uma britânia, né? É assim mesmo. Galera aí, esse daqui é o mesmo tipo desse. Só que é de pedestal. Essa hélice da setinha nele. Essa hélice da setinha. É a mesma hélice. Mesmo modelo. Esse aqui só que é de pedestal. Aqui é o mesmo. Muito novo. Ó. Deixa eu ver para o mesmo. Ó. Vem? Esses aqui são os... O britânia mainstream e o britânia protect de pedestal. Esse aqui é um... Aqueles de... Aqueles lá que a gente usa na cozinha. Ele estava com o goleiro e a gente arrumou ele. Ele está com um mar contato, gente. A gente vai ver esse mar contato. Está aqui, ó. Ele fica lindo. E o turbo estava travado. Esse aqui ó. Ele está com uma hélice de... Maure Boreal. Esse aqui é uma hélice de Maure Boreal. É uma hélice que agora eu coloquei. E essa hélice não é daqui. É a hélice que estava nele. E daí eu coloquei essa de Maure Boreal. Esse aqui eu vou trocar agora elas por uma. É difícil de tirar essa. Eles. Só que eu tiro. Essa é difícil. Ai. É duro. Isso aqui é... Parece essa de... Essa de... Essa do Mundial. Só que... Essa do Mundial. É mais... Maior, né? E ela é também um pouquinho presa. Não sei se vai dar para trocar não. É... Prendeu. Agora não dá para tirar. Esse aqui é um de Mundial. Que estava em outro Mundial. Que está lá no meu quarto. E esse Mundial. Ele... Ele que... Ele caiu. Não. Ele não caiu. Esse britânio aqui caiu. Assim ó. Nele ó. Daí. Quando ele estava girando. Ele... Daí ele... Esse britânio quebrou. A pá dele, né? E daí a gente... A gente... Hum... Hum... Qual não? Daí a gente... Lixou. A gente pegou uma serrinha. E... Tiramos. A pá. Tava aqui uma pá ó. Daí quebrou. Essas outras duas ó. Quebrada. Tava quebrado. Tinha... Tinha aqui ó. Tinha quatro. Deixa eu ver. É. Tinha quatro. Acho que... Tinha duas aqui ó. Daí essa daqui caiu da... O ventilador que caiu, né? Ah não. Tinha aqui. E... Nada. ahh... Tchau! 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 Tchau